Na sessão da Câmara de Vereadores de Carpina, a gente está aqui com o vereador Gaspar da Ambulância. Ele apresentou um requerimento pela terceira vez. Que requerimento é esse? O que o senhor está solicitando do requerimento? Um abraço, vereador. Um abraço para todos os carpinenses, que Deus continue abençoando a todos. É, Maílcio, nós estamos colocando pela terceira vez um requerimento, que é uma solicitação da comunidade. O povo todo dia fala comigo para falar com a secretária, com o prefeito, para colocar uma cadeira odontológica lá naquele posto, para que, na realidade, tenha mobilidade maior para aquele povo. Muitas das vezes você sai do loteamento de Santana para ir ou para o bairro novo, ou então para o IPCEP, para fazer uma extração de dente, para fazer limpeza, recuperação. A gente sabe do compromisso que a Secretaria de Saúde tem para a saúde, mas nós lá da comunidade estamos passando por esse momento de dificuldade na questão quando se trata saúde bucal. Então, essa cadeira de dentista com a equipe odontológica vai melhorar muito a vida daquele povo. Nós fomos eleitos para isso. Atualmente não tem nenhum tipo de atendimento odontológico? Odontológico não. Os odontológicos lá é feitos no IPCEP, ou então lá no bairro novo Jardim Neópolis. A solicitação é para que? Coloque a cadeira e bota a equipe para trabalhar? Coloque a cadeira e a equipe para trabalhar para que o povo lá sorriu feliz, o povo feliz, a gestão fica feliz, o vereador fica feliz, e todo mundo fica feliz, afinal, nós nascemos para ser feliz. E quem está feliz mostra os dentes, né? Com certeza, quem está feliz mostra os dentes. E quando estiver lá a cadeira odontológica, o povo vai estar lá feliz. Então é para isso que o vereador está aqui, para colocar, para cobrar, e eu tenho certeza absoluta que a Secretaria de Saúde, com a sensibilidade que ela tem para a saúde do povo de Carpina, coloca-se. Tem muita coisa para ser feita, mas também muita coisa já foi feita. Um abraço, Gaspar. E que você fique com um sorriso até na orelha. Amém, graças a Deus, ficam na paz, e o barco que Deus está, ele não afunda. Se afundar é porque Deus não estava no barco. Então eu tenho certeza absoluta que Deus está no barco. Ah, certo. Esse é o vereador Gaspar da Ambulância, aqui após a sessão da Câmara de Vereadores de Carpina.